Ajuda-nos, ó Deus, queremos estar no Teu altar e sabemos que o Teu altar é um lugar de morte, de humilhação, um lugar de renúncia, um lugar onde devemos desistir de nós mesmos, mas queremos renunciar a tudo que somos, ó Deus, por causa do Senhor, queremos estar no Teu altar, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Não posso mais viver pra mim mesmo, ajuda-me, Senhor, ensina-me os Teus pensamentos, que são maiores que os meus, os meus sonhos, Te dou, os meus planos, meu querer, deixo em Teu altar. Não posso mais viver pra mim mesmo, ajuda-me, Senhor, ensina-me os Teus pensamentos, que são maiores que os meus, os meus sonhos, Te dou, os meus planos, meu querer, deixo em Teu lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a Ti, lugar de renúncia, lugar de confiar, lugar de confiar, que Tua graça é melhor que a vida, estou no Teu altar. Mába, para onde eu quero ficar, se for possível, passa de mim e esticada, Senhor, mas que seja feita a Tua vontade, e não a mim. Não posso mais viver pra mim mesmo Ajuda-me, Senhor Ensina-me os teus pensamentos Que são maiores que os meus Os meus olhos te dão Os meus planos, meu querer Deixo em teu altar Entrego Lugar de morte Lugar de se entregar Como um sacrifício vivo a ti Lugar de renunciar Lugar de renunciar Lugar de confiar Que tua graça é melhor que a vida Estou no teu altar Lugar de morte Lugar de se entregar Como um sacrifício vivo a ti Eu me rendo Lugar de se entregar Lugar de confiar Lugar de confiar Lugar de confiar Que tua graça é melhor que a vida Estou no teu altar Lugar de confiar Lugar de morte Lugar de se entregar Como um sacrifício vivo a ti Lugar de se entregar Lugar de se entregar Que Tua graça é melhor que a vida Estou no Teu altar Estou no Teu altar Eu estou, estou no Teu altar Estou no Teu altar Amar, me renda o Teu direito O Teu altar Estou no Teu altar Estou no Teu altar Estou no Teu altar Lugar de morte, de renúncia Estou no Teu altar Estou no Teu altar Estou no Teu altar Amém. Amém.